Vamos até o litoral. A cidade de Parnaíba recebeu hoje o segundo mutirão interinstitucional chamado Pop Rua Jude. O evento oferece gratuitamente serviços de cidadania para as pessoas que se encontram em situação de rua e também para a população em geral. Quem acompanhou um pouco mais de perto foi a nossa repórter Verônica Costa. Pela segunda vez, a cidade de Parnaíba recebe o mutirão interinstitucional Pop Rua Jude, que oferece serviços para pessoas em situação de rua e população em geral. A Justiça Itinerante e a Defensoria Pública Itinerante está a convite da Justiça Federal para participar do segundo mutirão Pop Rua. Então, durante essa semana, a itinerante e a Defensoria já estão recebendo as pessoas que estão interessadas nos serviços que já são comumente ofertados. Como a Defensoria Pública oferece ações consensuais, totalmente gratuitas, como exemplo, o divórcio consensual, as retificações de registro civil, suprimento de óbito, reconhecimento voluntário de paternidade, dentre outras ações que estejam envolvidas dentro da ação de família e registro público. Já o Tribunal de Justiça vem em parceria com o Cartório de Registro Civil daqui de Parnaíba. Então, a gente solicita as atualizações dos registros civis de nascimento, casamento ou óbito. Para as pessoas que estão interessadas também em um serviço muito importante, que é a atualização do RG, é necessário que ela atualize primeiro esse documento, que é o registro civil. Durante o mutirão, diversos serviços são descentralizados e de forma gratuita, oferecidos à comunidade. A Deise ficou sabendo da iniciativa e veio logo garantir a cestidão de nascimento atualizada. Ela vai casar ano que vem e precisa da documentação em dia. Vou casar próximo ano, aí aproveitei para estar agilizando a documentação, o que falta é eu dar a entrada. Aí, como o serviço que é gratuito, aí eu já estou aproveitando para fazer o que ainda está pendente. O mutirão é coordenado pelo Comitê Local do Pop Rua Jude no âmbito da sessão judiciária do Piauí, tendo à frente o juiz federal Felipe Gonçalves Pinto. Treze órgãos e entidades passarão pela iniciativa, concentrando cerca de nove serviços ofertados de forma gratuita à população em Parnaíba. O dia D do Pop Rua Jude acontece no dia 29, na sexta-feira. A Justiça Federal vai ter o dia D, que é na sexta-feira, com participação de outros órgãos parceiros. Então, teremos serviços ofertados pelo TRT, pelo TRE, Receita Federal, INSS, Ministério Público da União, o PROCON, o CRM ofertando serviços com o Caminhão da Saúde, dentre outros serviços. Então, é importante a gente chamar a população, porque é uma oportunidade única de ser atendido por essa grandiosidade de serviços, sendo tudo no mesmo local. A Justiça Federal vai ter o dia D, que é uma oportunidade única de ser atendido por essa grandiosidade de serviços com o Caminhão da Saúde.